Hoje o Personagens do Brasil está no interior de Goiás, numa cidade que é conhecida como a capital nacional, sabe de quê? Da melancia! É tanto que a entrada da cidade já simboliza uma melancia gigante. Ela é tão famosa que merece uma festa só para ela, a festa da melancia. E lógico que eu quero participar de tudo, né? E você vem comigo. Então, bora lá, meu povo! E para começar a festa, lógico que tem que ter desfile logo no início da manhã, viu? Antes de 8 horas, já está todo mundo saindo de casa para assistir, para acompanhar. Esse aqui é o primeiro carro alegórico, sim, tem carro alegórico. Claro que o tema é a melancia, né? E a cor que prevalece nesse local é verde e vermelho. Aqui, ó. A roupa tem a ver, tá, gente? É uma homenagem à melancia. Ai, meu Deus! E agora? Suba aqui, moça! Isso! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E vamos embora, que diamante já quer ir! Tchau! Vamos embora, minha gente! E quando se chega no pavilhão, esse cantinho aqui, sabe aquele cantinho assim, depois de um desfile eu vou matar a sede? Pois é, é o lugar da distribuição da melancia. Só para vocês terem uma ideia, por ano, a produção de melancia em Goiás é de 285 mil toneladas. Só que aqui em Uruana, são produzidas mais de 50% de toda essa quantidade. Então, assim, é melancia que não acaba mais. Eu vou provar. E por aqui já tá tudo pronto. Participantes no palco, a Gintana vai começar. Vamos à primeira prova, que vai ser quem é o maior chupador. Não é comedor, né, amigo? É o maior chupador. É chupador, é isso mesmo. E o que é que o competidor precisa ter para ganhar? Tem que ter um... O estômago. Tem que ter um grande, porque o recorde aqui é 8,3 kg. 8,3 kg foi a pessoa que comeu a maior quantidade de melancia. Tem que ter muito estômago. É, tem muito estômago. É, mas não enjoa, não, de melancia. Pronto, pode ser triturado. O tema, a partir de agora, são 15 minutos, 13 competidores do concurso do maior chupador de melancia. O de blusa verde é o triturador de melancia. Olha isso! Então, eles jogam, minha gente, e essa é a técnica. Eles vão pegando o líquido da melancia e jogando o bagaço, a casca também, mas vence quem tiver mais pesado. Em 15 minutos, viu? Meu amigo, você manda ver, viu? Olha lá! Minha gente, como é que aguenta? 5, 4, 3, 2, 1, para! Joga, melancia! Meu amigo, peraí! Cara, e ele ainda usa aparelho nos dentes. Você é um triturador? E aí, você acha que vai dar? Quero mais. Quer mais nada? Acabou. 15 minutos, a gente vai esperar a pesagem, para ver qual é o candidato mais pesado, depois de chupar essa quantidade de melancia. O terceiro colocado, chupou 3,2 quilos. Júlio Alves, 3,2 quilos. Em segundo lugar, na cidade de Carlos, o Rio Grande, o Carlos Lopes Bruno. E o primeiro lugar? E o primeiro colocado, é na cidade de Itacoarau. 4,4 quilos, senhora. É o grande Fábio Solari dos Santos, lá no ar, campeão! Aêêê, bem campeão, cara! Bem campeão, hein? Bem campeão! Que honra! Vem cá, como é que se tira uma majestade do maior chupador de melancia! Ah, eu não, agora não foi, me apertou, viu? Eu acho que vou ter que voltar de novo, Andri, para não entregar o cinturão fácil, né? Não, não pode não, não pode não. E chegou o momento da corrida da melancia. É tanto que esse espaço aqui é chamado de melanciódromo. Como é que vai funcionar essa prova? Aqui o pessoal tem que carregar a sua melancia, né? Atenção, melancia na cabeça, não pode desgrudar. Um, dois, três, valendo! Ganhou, ganhou! Tá classificado o campeão do ouro! Tá passando, cara, você fecha o olho e vai! Com aquele modelão! Próxima bateria! Esse aqui, minha gente, comeu melancia, o outro também, e eles vão participar da competição. Não tá com a barriga cheia não, cara? O pé para trás, o pé para trás da faixa. Três, dois, um, valendo! Você perdeu o caminho ali, cara! Não foi? É muita melancia no bucho, diga aí! É! Eu, lógico, que vou participar da competição. Então, eu preciso de quatro mulheres. Quatro, venha! Venha! Venha você! Quatro! Mais duas! Olha, não bota minha melancia, minha melancia tá maior! Minha melancia tá maior, minha gente! Três, dois, dois, um! Vai, vai! Gente, é pesado! Ai, mamãe! A melancia escurrada! Ai, meu Deus! Bora, minha amiga! Segura a melancia! Ai! Socorro! Minha amiga! Vem a casa! Ajuda, ajuda, ajuda! Você botou a melancia na cabeça e foi! Você nem olhou pra trás! Meu Deus! O coração tá aqui! Melanciódromo pronto! Porque agora vai sair o grande campeão da corrida da melancia! Preparados? Três, dois, um, valendo! E aí, como é que se sente o grande corredor da melancia? Na verdade, primeira vez, primeira vez que eu venho aqui, sou de Goiânia, entrei na prova aí, só pra mais... Pra brincar! Pra brincar, esportivo, nada de competir! Uruana, Goiás! E aí, vai uma melancia! E aí, vai uma melancia! Valeu! E aí! Tchau! E aí, vai um. Essaola L-O-O! E aí E aí E aí